Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção no The Sims 2. O vídeo de hoje é um pedido do Davi, faremos um prédio de kitnets. Como são kitnets e vocês devem ter percebido que eu adoro mini casas, vou utilizar um lote pequeno de 10x10, que no The Sims é utilizável apenas 6x7. Já conhece os parceiros do canal? Eles estão aqui na descrição do vídeo e também na aba de parceiros na página inicial do canal. Passa lá e se inscreva! Quer ajudar o canal sem gastar nada? Então assista os vídeos até o final e não pule os anúncios! Ao invés de escadas, vamos utilizar o elevador, que ocupa menos espaço. Mesmo assim, teremos que fazer um hall de entrada para cada andar, para colocar a porta especial de apartamentos. Já conhece as redes sociais do canal? Curta a página no Facebook e me siga no Instagram! Também vou decorar cada andar, mas será apenas como demonstração, já que quando o lote é colocado para a locação, ficam apenas as bancadas, pias, chuveiro, vaso e eletrodomésticos. Esse prédio, assim como todos os lotes que faço, estão disponíveis para download no blog. O link está aqui na descrição do vídeo. Quando colocar esse lote na sua vizinhança, estarão disponíveis para locação 3 apartamentos. Coloque o sim no lote, vá até a porta do apartamento e terá duas opções, uma para dar uma olhada e a outra para alocar. O aluguel será cobrado semanalmente. Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção no The Sims 2, 3 e 4. Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2, mundos para o The Sims 3 e vários tutoriais para o jogo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Não esquece de deixar o like e comentar alguma coisa. Se não tiver nada para comentar, diga The Sims 2. Agora deixo vocês com o turnilote. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.